Ela é nervosa Alô gente, boa tarde, tudo jóia? Aqui é o Claro Alves Minha querida esposa Silene, meu filhão que está aí Atrás, estamos aqui na cidade De Bauru, certo? Mais um vídeo sobre Cemitério Na série de cemitério, e você aí que está Do outro lado, que não se inscreveu, se inscreva Aí, ativa o sininho De notificação Para ver os nossos vídeos, conteúdos Certo? E vamos lá Aqui no Instituto Lauro Souza de Lima O antigo Colônia Imorés Vamos mostrar um pouquinho do cemitério Para vocês Para começar uma frase na entrada do cemitério Em latim A gente lê Ic fines dolores vitae Que significa Aqui termina Todas as dores Hoje a gente está com a companhia do meu outro filho Caique Dá licença A quem aqui reside Gente, lembrando Que sempre Para entrar no cemitério Licença Sabemos que Não estamos sozinhos Gente, é um cemitério muito antigo Muito antigo Esse cemitério foi da época Em que o asilo Fazia o tratamento nos doentes Que eram internados Que aqui moravam Residia na colônia Hoje Hoje Essa doença É considerada O nome Ranserizine O que? Ranserizine Ranserizine Antigamente era Tipo Lepra Lepra Graças a Deus Ao bom Senhor Hoje existe cura Não existe mais O isolamento Que nem houve nessa época Sabemos também Pelo funcionário Que foi muito gentil Que nos atendeu A gente agradece Pela oportunidade Que aqui também Tem um médico Enterrado Da época Que é o doutor Oswaldo Cruz Estamos aqui dentro Do cemitério Onde Que Morou muita Pessoa Gente Estamos aqui No cruzeiro O cruzeiro Eu perguntei O funcionário E ele falou Que muito dos parentes Vem visitar Os túmbulos Dos seus entes Sim Não está Abandonado É Eles vêm sim Fazer as visitas Em seus túmbulos Lembrando Que hoje Depois de muitos anos Não tem sepultamento Mais aqui Todo esse Sepultamento Essas pessoas Que estão Enterradas Foi antigamente Que fazia O seu tratamento Aqui Mãe Filho Cunhado Todos Todos Era sepultado Aqui dentro Não era Nem pra fora Nem pra fora Todos esses Muitos anos Atrás Como vocês viram Nos outros Vídeos Eles tinham De tudo Inclusive O cemitério Olha gente Eu vou dar uma mostrada Aí pra vocês Olha 360 graus Olha Nosso carrinho Tá lá Do outro lado Olha só Gente Olha Não é muito grande O cemitério Pequeno Também não é Vamos lá No túmulo O nome Aqui Olinda Rosa Olha É faleceu E Dia 12 Do 5 1940 1948 1948 No auge Da colônia No auge Que a colônia Tinha seus pacientes Olha gente Estúmulo Muito antigo Olha Pra vocês Verem Olha Lembrando Gente Que Aqui Não tem mais Sepultamento Certo É um cemitério Muito antigo Eu Particularmente Adoro Em todos os vídeos Meus Eu falo Que Eu já trabalhei Em cemitério É um lugar gostoso É de paz Uma calmaria Uma calmaria A arquitetura Antigamente Os pedreiros De antigamente Olha Esse túmulo Aqui Eu vou dar uma corrida Rápida Olha Esse aqui Olha Gente Muito bonito Muito lindo Muito lindo E antigo Todos esses Que estão aqui Teve Aquela doença Aquela enfermidade Que descansem Em paz Vamos ver mais um nome Vamos ver gente Tá difícil Pra ver Aqui Julita Gouveia Em Dez do onze De mil novecentos e quarenta e cinco Saudade dos parentes Muitos anos Né Lene Muitos anos Gente Olha aqui os túmulos Gente Olha Muito bonito Muito Olha Muito Infelizmente Nesse 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 Período A indústria Formação Ela não estava Preparada Pra tratar A doença Daí Quando ela se avançava Daí Vinha o óbito Mas Graças a Deus E a empresa Farmacêutica Hoje existe Tratamento Sim Existe cura Sim O Instituto Lauro Souza Lima Tá aí Pra Provar Tudo isso A gente Lembrando Olha aqui Arquitetura Uma simples Coisa Tudo na massa Gente Olha aqui Tudo na massa Não é madeira Gente Olha Olha Massa de cimento Olha que coisa linda Arquitetura Olha Olha eu só Descapricho Olha aqui Capelinha Com anjo Lá em cima Implorando Pra Deus Orando Olha gente Ó Estamos dentro Da capelinha Olha Aqui Tem até ossos Que a gente Acho que pode ser De humanos Até Tanto Olha Olha Gente Meu filho Me chamou Atenção Tem uns ossos Tem uns ossos Olha Não sei se é Gente Olha só Tudo Bem Bem caprichado A pedrinhas Olha gente Achamos O cúmulo Do Doutor Não? Não Deve ser Olha lá Gente Estamos aqui Tipo um Um cruzeiro Olha Um cruzeiro Tem várias Tipo A bíblia Ó Muito Interessante Olha Tem A bíblia Sagrada Olha aqui Gente Ó Muita A fé De cada um De eles Entendeu Seus dentes Seus dentes Queridos Tem um papo Aqui Ó É ali Do doutor E do Nivaldo Mas não mostra Não É uma Homenagem Doutor Oswaldo Cruz É um dos Pioneiros Né É um dos Pioneiros Gente Que ajudou Muita gente Esse doutor Ele com a sua Bondade Infinita E ele Na sua Velhice Ele Velhice Veio Escolher Ficar aqui Entre os Doentes Ele preferiu O pedido dele É de ser Sepultado No cemitério Dos doentes Uns que tinham Problemas de saúde Dos leprosos E do lado dele É o senhor Nivaldo A história A história Desse senhor Nivaldo A gente vai conhecer Na segunda parte Do vídeo Esse senhor Nivaldo Ele morreu Chegou aqui Apenas com idade De seis Anos Seis Aninhos Ele Tua irmã Seu pai Tua mãe Tudo com esse Problema de saúde E ele viveu Aqui dentro Do instituto Lauro Ele faleceu Com oitenta E seis Anos A oitenta e três Anos A tua vida Inteira Ele viveu aqui E foi Sepultado Do lado Do Doutor Oswaldo Cruz Olha só Que cemitério Bonito Gente Seventa e nove Gente Olha É um cemitério Calmo Como todos Olha Em volta É de uma mata Lembrando Gente Que aqui Não tem mais Sepultamento Acessaram Des De muitos anos Atrás Por isso Que os túmulos Estão assim Olha aqui Gente Esse túmulo Aqui Muitos anos Andando atrás Grandão Grandão Olha Tem um que está até aberto Possivelmente O vento Nem vândalos Aqui tem Aqui é difícil Acesso É uma mata Uma reserva Dando um 45 grau 360 grau Minha esposa Está aqui falando Não é 360 grau Então vamos lá Olha gente Hoje o tempo Está meio Nubrado Vocês podem ver Gente Aqui está Se encerrando Mais um vídeo De cemitério Sobre a série De cemitério Certo? E a gente Queria agradecer A vocês Que são Inscritos Certo? Continuem Nos apoiando Em nosso trabalho E que você Que está assistindo Agora Que não é inscrito Se inscreva lá Certo? Ativa o sininho A notificação Para que os vídeos Quando nós fazer Chega rápido Até vocês Vai um abraço De meu filho Kaique E de minha esposa Certo? Tchau, tchau E você De Claro Alves E vocês aí Que souber De algum cemitério Meio estranho Tal Uma história Muito Legal Dá um toque Para nós Mande uma mensagem Para nós Que a gente Vamos tentar Chegar Até você Beleza? Tchau, tchau Deixa lá no comentário Beleza Um abração De todos